E olha que o calor está insuportável aqui no Rio de Janeiro, isso todo mundo já sabe. Mas quem anda de ônibus aqui na capital fluminense tem sofrido bastante. Muito quente, muito calor. Com a sensação térmica na cidade do Rio, batendo na casa dos 50 graus, o carioca sofre nos ônibus. Para enfrentar o calor é abrir a janela e torcer para bater pelo menos um ventinho. É o funcionário dessa rua nossa aí. É melhor você andar perto que dentro dele, né? O ar-condicionado não funciona. Muito quente, cara. É difícil até de falar. E nem tão cedo o ar-condicionado deve voltar a ser ligado nos coletivos. Os consórcios enviaram um ofício à Secretaria Municipal de Transportes pedindo que o ar-condicionado dos coletivos fique desligado. A justificativa é o rápido contágio da variante Ômicron em ambientes fechados. A orientação para transporte por aplicativos e táxis é de que as janelas sigam abertas para que o ar circule e se renova. E o mesmo deveria ser observado em ônibus. Mas não dá para imaginar desligar o ar-condicionado com pessoas exprimidas, com tanto calor que vai aumentar a frequência respiratória. E certamente essas pessoas se sentindo mais desconfortáveis acabam tirando a máscara e contaminando ainda mais umas às outras. Em novembro, a prefeitura tinha autorizado que os coletivos andassem com o ar-condicionado ligado. Agora, a Secretaria Municipal de Transportes afirma que deve se posicionar após a leitura completa do ofício enviado pela Rio Ônibus. Até lá, resta ao carioca sofrer com o calor dentro do transporte.